A convite do líder no Congresso Nacional, André Moura, o presidente do INCRA esteve em Sergipe para anunciar obras e assinar convênios. A nossa ideia é trazer novos investimentos aqui. O líder tem nos ajudado junto ao centro do governo para descontigenciar o orçamento do INCRA. Em Japaratuba, Leonardo Góes concedeu títulos de propriedade de terra a 93 famílias de assentados, anunciou uma beneficiadora de mandioca, uma casa de farinha e a pavimentação de ruas. São 2 milhões onde Japaratuba está sendo beneficiado, não só aqui para Caraíba, mas para o assentamento 13 de maio. E a gente tem que agradecer muito o deputado federal André Moura, porque está nos trazendo benefício para o assentamento. Agradeço ao André Moura por ele ter trazido os títulos da gente. É uma luta, hoje é um dia de alegria para todos os assentados. O deputado André tem sido um deputado que tem nos ajudado bastante aqui na superintendência de Sergipe.